E aí galera, ficou larga a estrada, consegui larguecer um pouquinho É, agora eu vou entrar aqui pra frente, o proprietário passou, foi pra cidade Pediu pra eu fazer mais um quebra-mola, depois do último quebra-mola que eu tinha feito da outra vez que eu vim Eu pensei que era uma estaca atrás desse capim ali, eu pensei que era Vou botar o cinto, porque eu vou tirar essa buzina daqui, eu não dou conta de estar trabalhando Tem vezes que ela buzina só, tem vezes que a gente fica triscando o braço, eu não gosto disso Eu vou passar ela pra cá, tem um lugarzinho aqui certinho pra cortar e furar e colocar Vou botar bem aqui Vou aqui em cima se der, se não tiver nada dentro aqui atrapalhando, eu vou botar bem aqui Um pé de bruto da quaresma, você dá uma frutona, ó, desse tamanho Sujo né galera, eu gosto desse tipo de serviço, ó, raspar o lugar que tem mato, eu gosto Ó, certeza que é um pouco aí Eeeeeee Vou botar pra cá né Tem outro lugar pra empurrar, tem que ser pra cá Eu vou aprontar a estrada depois que eu vou melhorar os quebra-mola Fazer o doer ao mesmo tempo que não é bom não com a estrada suja né Lembrando era do meu almoço Hoje é um marmiteca, ontem eu almocei na fazenda do rapaz Hoje é um marmiteca, vai ali ter um casa de maribão de chapéu Vou limpar logo bem aqui, fica sem servir de manobrador né A caveira de uma vaca quis passar em cima danado pra querer cortar pneu ó Ó, essa bicha pra lá Ó, tá enterrada aí, ó aí O seu descanso é terno Fica sendo manobrador ó Mas não dá pra eu manobrar aqui pra, assim, pra trabalhar não Porque lá em cima não manobra Não adianta nada Vou colocar o bagulho pra cá Ó, a porta abrindo Ó o barulho que entrou, só porque a porta destravou Essa porta Aí na cidade não tem nenhum lanterneiro pra montar pra dar uma alhada E essa lanterneira ia pedir pra eu dar uma alhadinha Ó, tá, tá, tá Ó, tá, 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 tá Ó, tá, 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 tá Ó, tá, 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 tá Ó, tá, 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 tá Ó, tá, 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 tá Ó, tá, tá, tá Ó, tá, 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 tá Ó, tá, 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 tá Vamos lá. 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 Vamos lá.